Personagens do Antigo Testamento. Vamos falar de outra mulher na Bíblia, Leia. Leia, ou Lia, depende da tradução, tornou-se a esposa de Jacó. Mas não pela escolha de Jacó, mas porque Labão, o seu sogro, lhe enganou. Depois de Jacó trabalhar sete anos pela sua esposa, que seria Raquel, o sogro, para lhe enganar, entregou Leia. Lemos assim, então, verso 22, de Gênesis 29, 22. Então, ajutou Labão todos os farões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a tarde que tomou Leia, sua filha, e lhe trouxe, e entrou a ela. Então, Jacó casou-se com Leia, enganado. Quando Jacó foi reclamar, o Labão disse, no verso 26, Não faz assim nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Portanto, Leia era a primogênita de Labão, e ele a entregou a ela. Cumpre a semana dessa, então te daremos a outra, pelo serviço de outros sete anos que servirás comigo. Portanto, Jacó teve que trabalhar 14 anos pelas suas esposas. Sete anos trabalhou por Raquel, mas recebeu Leia. E depois, mais sete anos, vai, trabalha, e uma semana depois recebe Raquel, que será o assunto do nosso próximo vídeo. Leia, a primeira esposa de Jacó, e algumas traduções dão o nome dela de Lia. Ela foi a mãe da maioria dos filhos de Jacó, porque o Senhor lhe abriu a madre, e ela concebeu e deu a Jacó filhos. Então, Leia é uma das matriarcas de Israel, junto com Sara e Rebeca Leia. Guarde essa personagem interessante do Antigo Testamento. Subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Centina. Ao entrar no canal, clique no playlist, ali você encontra as pastas e os vídeos organizados para você. O canal da Bíblia, PR Eugênio Pia Centina.